Mas afinal, seu Birabiba, o senhor disse que ia mudar a comissão de frente assim em última hora e que ia me fazer uma surpresa, mas afinal de contas eu não posso ficar sabendo como é que ela vai ser junto com aquela multidão na marca de Sapucaí. Então, seu Birabiba, a comissão de frente, cadê? Então, Giovanni, eu não só vou contar agora como eu vou mostrar, porque a minha comissão de frente acabou de chegar e está escondida logo ali. Vamos, rapazes, vamos, rapazes, abram as cortinas! Ah meu Deus É incrível! É incrível sim! Agora vamos ter que cortar caminho pelo mato. Senão a gente não chega a tempo no ponto de ônibus. Estão preparados? Rio de Janeiro. Caminha ali. Bora? Oh, meu Deus! Que coisa linda! Viriato, Plínio, Isabel, minha querida. Exatamente, Reginaldo, Leandro e você, meu amor. Sabe que é exatamente assim, exatamente assim que eu me lembro de mim saindo lá de Belém de São Francisco. Você, quer dizer, eu segurando você no braço e os meninos tudo agarrado em minha saia, exatamente igual. Ah, querida. Oi, não vai chorar senão vai borrar a maquiagem. Não posso. Não posso que na hora que eu entrar na avenida pra homenagear meu povo nordestino, Ave Maria. Eu tenho que estar é linda. Porque meu povo merece o melhor de mim, não é isso? Também merece, mãe. E eu quero estar à sua altura, viu? E você tá. Eu não só aposto como tenho certeza que você tá à minha altura. Oh, minha linda, querida. Oh, linda Alvinha. Meus queridos. Olha que coisa mais linda, gente. Então, bom Giovanni, o que o senhor achou assim da minha surpresa, da minha comissão de frente? Felomenal, senhor Virabiba. Felomenal. O senhor me espanta a cada quesito. São, são, são pequenos detalhes como, como esse que fazem a diferença em senhora do destino. É, a do Carmo com os seus cinco filhos. É dez. Nota dez. Oh, maquiagem mais demorada. Pra que tanto reboco nessa carne? O que que tem? Tem que o trânsito tá congestionado por causa do carnaval. Tá todo mundo indo pro desfile da avenida. Desse jeito nós não vamos chegar nunca em Vila São Miguel. O que que você tá me dizendo? A Nazaré e o Josivaldo vão pra sua casa quando todo mundo estiver no desfile. Fale, querida, fale mais alto. É que tá muito barulho aqui, não tô lhe escutando. Pera um pouquinho. Pera aí, minha filha. Dá licença isso. Como é que é? Eles tão indo lá pro desfile? Não. Eles tão indo pra Vila São Miguel, pra sua casa do Carmo. Oh, gente, mas que diabos eles vão fazer em minha casa? Ave Maria, mas que novidade é essa? O cachorro mais a cachorra. Eles vão aproveitar que todo mundo vai estar no desfile. A Nazaré resolveu cavar a própria cova do Carmo. Ela falou que faz questão de se deitar com o Josivaldo na sua cama. Eu não posso acreditar numa barbaridade dessa, mas vou encher minha cama de pulgas. Daí eu pensei que isso era uma boa oportunidade pra fazer ela cair na armadilha. A gente dá um flagra nela de invasão de domicílio, é isso mesmo? Eu vou agorinha ligar pro delegado Paredes. Faz isso, do Carmo. Olha, eu sei que não podia ser o dia mais impróprio. Não seria eu se deixasse passar essa oportunidade. A cachorra pensa que vai me pregar uma peça. Pois é eu que vou lhe pregar uma peça maior ainda. Pensa que brinca comigo. Faça uma coisa, minha querida. Tome um táxi e venha pra cá. Eu vou ligar pro delegado Paredes e já volto a lhe telefonar. Até já. É hoje. É hoje. Desde 1... ... Obrigado.